Tá tão difícil conquistar e bem querer Tá impossível, seu amor, dizer que sim Eu posso ser o plano B E você pensa sem saber Eu sou facinho Pré de Pit casou O Fiuk que eu sei tem namorada Marlon Brando morreu Rick Martin contigo não quer nada Depois de esperar, esperar o Romeu Você vai sacar que o cara sou eu, 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 eu Tá tão difícil conquistar e bem querer Tá impossível, seu amor, dizer que sim Eu posso ser o plano C E você pensa sem saber Eu sou facinho O Cabral se pegou O Vinícius também foi diplomata O Tancredo morreu Uruguai de virada no Maracá Depois de esperar, esperar o Romeu Você vai sacar o que aconteceu Eu, eu, eu Tá tão difícil conquistar e bem querer Tá impossível, seu amor, dizer que sim Eu posso ser o plano B E você pensa sem saber Eu sou facinho Eu posso ser o plano B E você pensa sem saber Eu sou facinho Tá tão difícil conquistar e bem querer Tá tão difícil, seu amor, dizer que sim Eu posso ser o plano B E você pensa sem saber Eu sou facinho Eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu posso ser o plano B E você pensa sem saber Eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu sou facinho Eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu sou facinho, eu sou facinho, seu amor, dizer que sim Eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho Eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho Eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho, eu sou facinho Obrigado.